Milhares de pessoas participaram neste sábado da primeira manifestação europeia a favor dos direitos dos tibetanos O protesto aconteceu em Viena, capital da Áustria, na Praça dos Heróis O Dalai Lama, que está em visita ao país, defendeu em seu discurso a preservação da cultura e do meio ambiente do Tibete O líder tibetano lembrou que sua cultura é de paz e compaixão e que esses valores são importantes para o mundo inteiro Além disso, alertou sobre as consequências do efeito estufa em seu país, que abriga as fontes de alguns dos principais rios da Ásia